Nem parecia 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 Do mundo de frente pro mar O mundo acabando e a gente a zombar No fim Parece que o tempo parou Parece que existe amanhã Que só um carinho, que carinhará Que a vida é assim Que o mundo vai continuar Nós dois isolados da guerra Sendendo de amar Amando sem pressa Fazendo promessas vãs Depois que o planeta explodir A gente prepara um sushi Desliga a TV Cansados de ver que o mundo acabou Me abraça e vamos dormir